Olá meu povo bom do canal Antigas Imagens Antigas Estamos na revista Cinelândia do ano de 1953 E vamos mostrar quatro propagandas da marca Eucalol Ela experimentou, comparou, escolheu o superior sabonete Eucalol A primeira que aparece aí é Eva Dodor Na segunda propaganda quem aparece é Tônia Carreiro, perfeito? A terceira propaganda quem aparece é Emelinha Borba E finalmente, fechando essa série, nós temos a Ilka Soares Quatro propagandas da marca Eucalol, revista Cinelândia, 1953 Obrigado a você que nos assistiu até aqui